Há coisas nessa vida que não dá pra explicar Quando vi está presente, não dá mais pra arrancar Você entrou em minha vida, fez-me um homem que sou Capaz de entender que é você o meu amor Enfrento o que for, por um verdadeiro amor Quero acordar de manhã, sentir o cheiro que é tão bom Enfrento o que for, por um verdadeiro amor Quero acordar de manhã, sentir o cheiro que é tão bom Quero dizer que te amo E ouvir você também, dizendo que nasceu pra me amar E ouvir você também, dizendo que nasceu pra me amar Música emprendo o que for, composição Vino Xavier